Vamos galera, ganhando outra partida com meu amigo aqui, Gustavo que tá jogando comigo aqui. E vamos ganhar essa partida. Vamos tentar ganhar essa partida. Porque eu acabei de ver na loja o que lançou na loja. A picareta da FUTCS. O pior é que eu tô com sério... Pode vencer no navio aí, no navio, no navio. 1.200 eu comprava galera. Bora, no navio, no navio. Não sabia se ela ia lançar na loja. Fura no navio Matheus. No navio? Vou não. Não comprova a família o poder dela? Eu tô com pouco ouro. Ah, não, não, não. Comprei, não. Comprei. Ok. Eu tô com 2.200. Eu tô com 3.200 ouro. Eu tô com essa conta, né? Porque... Sem documento aqui. Gustavo! Onde? Não obscura? Falta? Ah, triste. Isso é montontes. Eu não ia passar. Quase que eu bato semontemça a mulher, não vou bater nela do modo poder. Vai morrer assim de graça, é? Oxi, o cara veio do nada, ó. Claro que eu tô morrendo. Tem cara comigo, Gustavo. Peraí que eu vou pra aí pra te ajudar. Oxi, tu vai sair, é? Ah, tem aí, ele morreu junto. Morreu dois. Vem aqui junto aí, vem, tu tá perto, só corre. Foi! Vem aqui junto aí, vem, tu tá perto, só corre. Foi! Morreu dois juntos. Eu ia matar ele, mas o cara é tão ruim, tão ruim, que ele pegou a costa. Eu tinha pulado e ele não assustou, ela não viu bater ele. Isso foi impossível. Como é que tem que mandar ver uma folha, Clavo? Vamos lá, sim. Tá arriscado um arco, já que ficou. Vem cá, foi bom? Vai, vai! Corre tanto! Corre muito, corre! Você tá indo embora, Matheus, você tá subindo, você tem que botar. Eu tô indo, eu tô chegando. Sim, a branca, sim. Ô pai, eu tô chegando perto. Ô pai, eu tô chegando perto de tu, criança. Eu tô correndo pra perto de tu. Vem aqui, Matheus. Fica parado, fica parado. Não vai aqui um pouco aqui, agora. Tô salvando. Não mata ele, não mata. Matou ele, agora me salva, me salva. Já matou. Ah não, opa, tu também veio me demorar. Vai aqui me salvar, que eu vou marcar. Não pega nada. Marca e compre. Você vai me devolver, é o que comprei. Você vai me devolver, é o que comprei. Marca, eu marquei porque patou e me salvava. Não. Eu já peguei teu cartão, não fui? Já, mas não me salvai não, Gustavo. Porque eu vou pegar meu poder. Não, mas tem que salvar. Não. Você tá pe... Não, não. Vai, tu tá... Tu tem um perto de tu aqui. Tem um marquinho ali, ó. Pertinho? É longe, tu ia perto. Ah, é. Não, não. É só com o escudo que eu trabalho, é que tu chegar rápido. Chega bem rápido. É só, vocês sabem que essa não viria. Que é eu que comprei. Suitando... Ô cara, se o suitando entrar na parede, tu pode expulsar. Pronto. Aí você vai puxar aí. Por quê? Não vai dar pra nós... Ah, não vai dar. Mas... Se ele tiver em cima, ele vem pra mim agora. Não tem cara aqui. O cara tinha que tirar. Escuda, escuda. Escuda, vem. Onde vai ficar me chamando? Me matou o cara. Pode salvar, pode... Salva, salva. Salva, salva. Salva, salva. Salva. Vem dar alguma coisa pra mim. Esse aqui é o meu lugar. Vem aqui, pai. Fica aqui. Vai, a gente tá ressuscitando a gente. Ô, dá um escudo, Capitão América. Eu não posso. Por quê? Você não pode ressuscitar não, hein? A gente tá chegando aí. A gente tá chegando aí. Me põe, me põe, me põe, que eu trouxe o escudo, Capitão. Não, não. Bora, antes. Ele morreu. Ô, 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 ô. Ô, cara, o poder do... Da mulher gato, não, do... Do Pantera Negra é meu, porque é o que comprei. Não foi, pai? Não foi eu que comprei? O que vai me ressuscitar, não é? A gente tá chegando. Do P out. Ai, começou. Aqui. Por quê? Ainda bem, ela é o P Good. Ele, vamos ter que colocar toda a situação de Condos. Vai. Vai, vai. 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 Vai, vai. Vai. Tira. 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 Tira, bate na mão. Rapaz, deixa esses caras pra lá. Vou lá me ressuscitar. Porque fica uns três anos trabalhando junto. Não. 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 Eu não faço as coisas. 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 Cadê, Matinho? Vai lá me ressuscitar, Matinho. Ah, eu não consigo tirar ninguém. Eu tô comendo. Eu também posso guardar, né? Aí tu vai morrer. Aí quando eu boto os títulos lá, tu é ruim. Tu é ruim. Aí tu acha ruim. Matinho? Eu não consigo tirar. Eu não consigo tirar. Não. Matinho, tu não vai me ressuscitar não porque tu vai ficar perdido tempo com ele, tu? Eu vou pegar a bolinha que o cara tem pra tirar o rosto. Vamos pegar as munição, beber minishield. O quê? Qual o canto? Eu vou sempre procurar. Me dá alguma coisa aí. O papai, já já vou usar uma partita futura, viu? Viu, pãinho? Pega a maleta pra mim, pai. Aí a gente troca. Pega a maleta. Aí tu vai ficar com quanto... Pega a boleta pra... Isso aqui? Sim. É o que eu vou usar, eu preciso. A gente tá indo na escarrega. Ô Gustavo, bora chegar na escarrega. A gente tá na posição de mim. A gente vai chegar. Vem um metro de distância. Não vai chegar não, vai andando próximo e vocês não chegam. A gente chega rápido, pai. Se a gente for ficar trocando um tiro com um cara, vai ter deixado os cara lá e vocês iam me salvar e embora. É, vai sim. Eu vou tentar chegar nele. Filha, vim tomar banho. Só te pegue aqui. Amanhã não tu vai trabalhar só? Tu vai jogar... Gustavo que dia vai jogar de manhã? Amanhã? Tu vai jogar amanhã? De manhã? Tu vai jogar de manhã, Gustavo? Tu vai pra escola amanhã? Tu vai jogar de manhã? Não. Então, de manhã a gente joga, tá? Tá, pai? De manhã eu vou jogar com o Gustavo, tá? Tá, pai? De manhã... Achou o carro aqui, cagada. Ah, não vai dar pra salvar ele. Não vai dar não. Não vai dar tempo não. Não. Tentei tanto! 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 Eu acho que... Tanto! Tá muito perto. Tanto muito perto! Tanto muito perto! Não sai daqui. Há aqui, pô. Tanto lá. Tá muito perto! Tá muito perto! Tá muito perto! Cheguei aqui! E aí, deixa o negócio do doutor reparar. Matei um? Dentro do carro? Tem dois aí. Tu vai ficar preso dentro do carro. Eu vou escudir e vou te matar. Aí, ó. Eu não disse? Eu não disse o que aconteceria. Aconteceu ou não aconteceu? É estratégia. Vocês estão perto de mim. Vem assim, pode vir. Tem que pensar. Tem que pensar. Eu disse qual foi a estratégia. Mas vocês não pegam o meu loot. Gustavo, vem aqui. Sem nenhuma arma. Está perto. Não, tá. Eu tô aqui. Vocês estão ali. Eu tenho mil metros em vocês. Eu estou a mil metros em vocês. Sem nenhuma arma. Eu só tô com uma pistola fazendo... Eu só não tô jogando B porque eu não cheguei X-Zum. Precisa jogar X-Zum. Porque quando eu jogo X-Zum, precisa aquecer. E eu não aqueço, eu morro. Gustavo, tu não tem jetpack. Chega logo. Pega o carrozinho atrás de mim. Aqui, aqui. Não é ruim. Morrer por um carro explodir. Não é ruim. Eu morrer por um carro explodir. Não é pra pegar. Se pegar o carro eu vou quitar. Estou brincando. Que cagada que eu tô pegando. Bem pertinho. Não é pra pegar. Não é pra pegar. Se pegar o carro eu vou quitar. Eu te salvei na cagada, pai. Eu te salvei ali, ó. Em 19 segundos. Eu salvei... Não, eu peguei o cartão ali na cagada. Na cagada. Foi um desse Yoshi que mata... Eu te salvei, ó. Eu te salvei. Oh, tu, 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 é escrito no canal do Franks Power. Pega só no cartão. Só no cartão. Mas ainda nada, por favor, pai. Só o meu cartão. Não pega mais. Pai, se você pegar eu vou quitar. Que também sai. Se você pegar. É meu cartão. É só o cartão. Agora vai aqui, ó. É do teu lado! Tá do teu lado! Pai, não! Não sai, pai! Não, não vai! Não, pai! Caralho, mas tá aqui! Tu pegou, cara, eu não fui! Não, tu pegou já ali, meu Cristo! Não, aqui, ó! Porque a safe já vai aí, ó! Tu demorou? Marquei aonde que tu vai! Marquei ali, ó! Cima essa montanha aí, tu vai aí! Consegui aí! Ai, tu vai morrer! Sim! Vai, vai! Vamos salvar! Vai logo! Vai! Vai! Vai, graças a Deus! Será que a gente vai salvar direita? Será que é um... Tem que morrer, também, Sui? Bora! NÃO APARECE CARAL! NÃO APAREÇE CARAL! NÃO APARECE! NÃO APAREÇA! Não apareça, não apareça, não apareça, não apareça, não apareça Agora para se embora, só vai Essa lusa do poteiro negra é uma albota O cara depois vai ter que sair que eu vou contratar com pouca bateria e vai ser depois que eu vou jogar, né pai? Tu vai jogar com o tio leu, né? Mã pai! Depois eu vou jogar um pouquinho, uma partilha de roupão, né pai? Eu vou jogar com a rua, né pai? Né? E depois eu vou jogar com o queijo, né pai? Né? Eu vou jogar com a rua, né pai? Vem que eu já tô salvando. Eu tô pegando. Não aparece cara. Não aparece cara. Não aparece cara. Não aparece cara. Não apareça. Não apareça. Não apare... Graças a Deus. Seu loot está aqui, ó, marcado. Pegue seu loot. Se tu quiser uma pistola... Eu deixei estar com seu loot, eu não peguei. O meu loot já está muito bom. Só estou pegando os ouro. Só preciso de ouro. Eu tenho por pouco. Eu não posso dar opa, eu estou com condição cortada. O que é que vai sair? Fica ali ainda. Ele é meio daí não. Matou? Cheguei! Opa! Cuida aí! Ai, meu fraco! Imagina, eu matei todos esses caras! Direito! Vou trocar o poder de maquina de combate para essa arma aqui? Não, destino... Mas tem cinco! Os cinco e três somos nós, viu? A gente não vê se não quiser... O do... o do... o do... O do... Vai aqui, vai aqui então! Onde? Adu! Mesmo mata os dois, o cara... Só vizinho de pedanhão! Joga muito! Mesmo ia matar todo mundo dele! Bora todo mundo pro banque! Bora se esconder no banque, não é melhor? Oh, bora todo mundo se esconder no banque! O que é? Não! Eita! Contra os três, cara! Vai, vamos... os três juntos! Ei, vamos os três juntos! Os três juntos! Eu tô aqui! Sobe! Todo mundo! Bora ficar só em cima da montanha! Isso que é melhor! Quem conseguir subir em cima da árvore... 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 Isso aqui... Vou só ficar aqui, escondido! Isso aqui! Isso aqui! Ninguém quebra! Porque é nosso lugar de fuga! Fuga! Não é! Lá na outra! Vamos pra outra ali, pai! Eu tô vendo o cara ali, ó! Tem cá, mas não vai sozinho, não! Vai! Um, dois, três, contra... Os três juntos! Os três juntos! Peraí que eu tô atrás! Ah, acho que ela pode! Ele tá do lado direito! Ele lá! Ele lá! Ele tá correndo, ó! Pra cá! Tá correndo mesmo! Ele entrou na água! Ele entrou na água! Já vi! Eu também! Tá atirando! O que o que tem? Pai, tem aquele jogo que tu tá me chuponando! Eu assisti! Não, tem mais um ainda! Só tem um pra nós ganhar a partida! Olha ali! Olha ali! Cadê? Ele tá aqui, ó! É não! Já ganhamos! Eu acredito! Eu acredito! Acredito! Eu... Eu... Vem embora, Matheus! Vem embora, Matheus! Eu acredito! Vai pra lá! Que o cara tá... Tá... Tá lá! É um lugar bom pra se esconder aí nessas casas! Eu vou ficar em cima das árvores! Se a gente vier um bote pela frente, todo mundo matando... Não, não mata o bote não! Vou matar o cara! O bote sim! Porque a gente pode confundir o bote com o cara! Não é, Gustavo? Não! Daí já vai ter que... Acho que ele tá por aqui! Ele tá comigo! Matheus! Cinco anos de vida! É isso, vai todo mundo de novo! Tá aí, ó! Ganhamos uma partida! Ganhamos uma partida! Antes ele me salva aqui! Alguém me salva aqui antes! Matheus! Matei! Nós ganhamos! Poxa! A gente joga muito! Matei ele! Nós jogamos muito! Nós jogamos muito! Pai Ruiz matou! Pai Ruiz matou! Nós ganhamos... Tu vai voltar pros aonde, Gustavo? Tchau.